Atividade física, oferecimento, Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia, Maíta, bom dia você que está em casa. Hoje o nosso programa de exercícios vai ser especial para os pais, afinal amanhã é dia dos pais. Então nós temos assim, antes de tudo, dar os parabéns para a Maíta porque hoje é aniversário dela. Parabéns, Maíta, que Deus te abençoe. Mas vamos lá começar? Nós temos dois tipos de exercícios para os pais que têm os filhos acima de 10 anos e para os pais que têm os seus pequenininhos. Então nós vamos começar com aquele que tem o filho maior. Então o João e o Hugo vão demonstrar para a gente os exercícios de aquecimento, que é polichinelo. E aí depois do polichinelo eles vão fazer exercícios de abdominal no colchonete. Eles vão fazer com o auxílio da bola para trabalhar os dois juntos, afinal o objetivo é que a gente trabalhe pai e filhos juntos. Então nós temos também o exercício de flexão de braço. Eles estão fazendo a flexão roubada, por quê? Porque aquele pai que não está acostumado a fazer um exercício, ele de início tem que fazer uma flexão roubada para poder dar conta e não machucar nenhuma musculatura. E por fim, para trabalhar os membros inferiores, nós vamos trabalhar o agachamento dois tempos. Então essa é a sequência de exercícios básicos que você, pai, vai fazer com o seu filho acima de 10 anos, porque ele já dá conta de fazer esses exercícios. Pode fazer em casa, pode fazer no parque, pode fazer na academia. Você que ainda está sedentário, comece já a fazer com a companhia do seu filho. Bom, agora nós vamos mostrar para você, pai, que tem um filho abaixo de 10 anos, para você brincar e fazer exercício junto com ele. Então o Lucas e a Maria Vitória vai demonstrar para a gente como que eles vão fazer o aquecimento da brincadeira. Com deslocamento lateral, que você está trabalhando o aquecimento, a coordenação e está trabalhando todo o corpo, membros superiores e inferiores. Uma forma lúdica de você aquecer com o seu filho ou com a sua filha. Com o agachamento com a bola, eles estão trabalhando a força dos braços e as forças das pernas, porque eles agacham e trabalham a coordenação com o deslocamento da bola, um jogando para o outro. E uma outra maneira de você trabalhar todos os membros, tanto superiores como inferiores, bem divertido, é trabalhando a carriola. Você pega com cuidado a perna da sua filha e enquanto você segura, você vai fazendo o agachamento. Você continua trabalhando as pernas, a coordenação e a sua criança também tem que ter força para aguentar fazer esse exercício. E assim nós temos essa sugestão de exercícios para você, pai, estar trabalhando com o seu filho. Assim você está trabalhando o seu corpo e se divertindo ao mesmo tempo, fazendo no parque, na garagem de casa, na sala de casa, faça o sofá. Assim você está sempre em exercício, em contato com o seu filho. Afinal, amanhã é o dia dos pais, então para vocês de casa, um feliz dia dos pais!